Pururuca de Sagu Receita da Ana Maria com 3 opções de tempero A receita é vegetariana para servir como petisco ou lanche Parece difícil de fazer, mas não é Pururuca de Sagu é uma receita vegetariana Muito econômica e leva somente água quente e sagu no preparo Se desejar dar um sabor a mais, você pode usar tipos diferentes de tempero de sua preferência Para colorir a Pururuca de Sagu Um verde, outro amarelo e um vermelho Quer aprender a fazer essa Pururuca vegetariana Que é assada e depois frita e fica uma crocância só? Então fica nesse vídeo até o final Para não perder o passo a passo da receita Deixa também o seu like nesse vídeo E se inscreva no canal para não perder nada por aqui Comenta também aqui abaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo Ingredientes para Pururuca de Sagu 2 litros de água quente 1 xícara de chá ou 180 gramas de Sagu Modo de preparo da Pururuca de Sagu Numa panela em fogo médio com 2 litros de água fervente Você vai colocar 1 xícara de Sagu Deixe cozinhando por 15 minutos Mexendo cuidadosamente para não grudar no fundo Até a bolinha ficar transparente Mas com aquele meinho branco lá no meio Depois de cozido você vai apagar o fogo E escorrer o sagu em uma pineira E lave bastante em água corrente Para tirar aquele excesso de amido E reserve E com as mãos molhadas Você vai distribuir rapidamente o sagu Em uma assadeira untada com óleo De maneira que as bolinhas de sagu Não fiquem uma em cima da outra Se o sagu secar Precisa molhar em água corrente novamente E vai arrumando o sagu com as mãos Até ficar bem uniforme E sem buracos Entre as bolinhas Depois você vai levar ao forno Pré-aquecido A 90 graus Por 2 horas Ou até que seque por completo E a placa de sagu Começa a soltar do fundo da assadeira Aí é só retirar do forno E deixe a assadeira em local arejado Por 24 horas Reserve Depois desse tempo Você vai quebrar as placas de sagu Do tamanho que você preferir E frite em óleo quente A 220 graus Por mais ou menos 1 minuto Retire as placas de sagu fritas Escorra em um prato Com papel toalha E aí é só você salpicar o tempero seco Da sua preferência E servir em seguida Uma dica Para você fazer os temperos Basta escolher o tempero da cor desejada E colocar os ingredientes em uma tigela E misturar bem Você pode fazer o tempero Com pimenta Ou limon pepper Ou misturado com salsinha desidratada Vai ficar a seu critério Gostou da receita? Já tinha feito essa receita aí na sua casa? Comenta aqui abaixo nos comentários E aproveita já E confere se você está inscrito aqui no canal Deixe também o seu like nesse vídeo Peço a você também Que compartilhe esse vídeo com seus amigos Para ajudar o canal a crescer Um abraço e até mais!